Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa de direção espiritual Nesse tempo tão especial, que é o tempo da quaresma A igreja nos convida a viver nesse tempo forte de conversão Aquilo que é o específico da nossa vida cristã A nossa união, a nossa conexão a Jesus Quanto mais Jesus viver em nós, maior será a nossa condição de ser cristão Esta presença de Deus na história é através de nós A gente sabe que são os nossos excessos que impedem muitas vezes de nós nos transformarmos em verdadeiros cristãos São os excessos da vida que fazem parte de nós, né? Há uma mística interessante que é pra gente viver na quaresma, que é a mística do sacrifício, do jejum, da oração Quando a igreja nos propõe o jejum, a oração O sacrifício Outra coisa ela não quer, senão nos dar a oportunidade De jogar fora um pouco dos nossos excessos Todo mundo sabe o que é uma viagem com muitas malas, né? Como a gente fica cansado só de carregar tanta bagagem Às vezes na vida vai acontecendo a mesma coisa Nós vamos ficando pesados à medida em que a gente vai vivendo Nós vamos ficando com excessos e de vez em quando o sacrifício, o jejum, a oração Vai nos sinalizando para aquilo que a gente precisa deixar O sacrifício por ele mesmo não tem sentido Ele está sempre em vista de um bem maior A restrição de hoje me ensina uma disciplina que é necessária para a vida cristã Disciplina é uma palavra que nós deixamos de viver muitas vezes Nós não queremos muita disciplina, por quê? Porque a disciplina vai exigir de nós Se você se compromete a ter uma regularidade Se você, por exemplo, se você se compromete a dormir Um pouco mais cedo você vai ver que você vai ter que fazer sacrifício Porque nós somos estimulados demais para a gente ficar acordado até tarde E a disciplina de dormir cedo, ela faz bem demais ao coração Ela faz bem demais à saúde Você vai ter um coração mais saudável Os médicos nos ensinam que muitos problemas cardíacos Estão diretamente ligados à falta de sono O estresse, a depressão Nascem muitas vezes de um jeito irregular de viver Veja bem que na quaresma a gente se exercita no sacrifício Mas isso deveria acompanhar a nossa vida toda E a igreja é sábia quando ela nos propõe essas regras Esse jeito interessante de lapidar os excessos Quaresma é um tempo de julgar fora um pouco dos nossos excessos Julgar fora um pouco daquilo que está nos pesando Eu me lembro que nós sempre tínhamos o hábito quando terminava o ano Quando a gente ia mudar de série, né? Que a gente pegava os livros velhos que não iam ser mais usados na escola A gente sempre dava um jeito de passar aquilo tudo pra frente Alguém vai precisar E a minha mãe sempre nos ensinava isso Esse livro você não precisa mais Então passa para quem você precisa Para que possa chegar o novo Porque senão a gente não tem espaço na mochila Não tem espaço na bagagem Para tanta coisa, não é verdade? Muitas vezes na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa Nós deixamos de receber a novidade É porque a gente insiste em manter os pés naquilo que é velho O comportamento é a mesma coisa Se a gente precisa ter uma nova postura diante da vida Nós precisamos dar um jeito de jogar fora aquela postura antiga Porque senão o novo não vai prevalecer E a igreja nos ensina Que nós temos todo um instrumental De vida cristã Para nos ajudar a lapidar esses excessos A Eucaristia, a presença real de Jesus A oportunidade que nós temos de nos configurar ao Cristo Ao receber a Eucaristia em mim Eu me transformo naquilo que recebo Isso é lindo Jesus é vivo no meu coração Toda vez que eu me aproximo do altar do sacrifício A confissão Quando eu jogo os meus pecados fora Quando eu conto para o sacerdote os pecados Os meus pesos E dele recebo a absolvição Estou recebendo uma nova certidão de nascimento É como se Deus tivesse me dado a oportunidade de nascer de novo Todos os meus pecados estão absolvidos E ali eu recebo uma oportunidade de vida nova A oração Seja através da palavra Ou seja através das orações tradicionais Seja através da oração espontânea São conexões que eu posso viver com o coração de Deus Eu fico muito assim motivado a falar disso Nós estamos cada vez mais deixando a palavra de Deus de lado Não faz parte muitas vezes da nossa vida Nossa vida é corrida Nós não temos mais aquele tempo de parar De refletir o evangelho do dia Eu me recordo que no meu início de caminhada Este era um hábito que eu gostava de ter todos os dias de manhã Meditar o evangelho do dia Não significa a meditação da missa Aquele momento da missa Não, momento à parte Geralmente quando a gente vai para a missa Nós já temos que estar no clima do evangelho do dia Gente, isso não custa nada Às vezes dois minutos são o suficiente Para nós fazermos a leitura do evangelho De manhãzinha, logo quando nós acordamos Tomar o conhecimento com a palavra que a igreja elegeu Para nortear todos os cristãos no mundo inteiro Ao ler o evangelho do dia Você está em comunhão com toda a igreja do mundo O mesmo evangelho que está sendo pronunciado aqui Que está sendo proclamado aqui Está sendo proclamado na Europa, na Ásia Nós estamos em comunhão E esta palavra de Deus É um referencial para a minha transformação Qual é o nosso modelo de conversão? É Jesus Jesus é o nosso referencial humano É nele que nós prestamos atenção Queremos ter um coração semelhante ao dele E a melhor maneira de conhecê-lo É através da palavra Toda a pregação da igreja Gira em torno da palavra Nós anunciamos Jesus vivo e ressuscitado E um dos lugares em que nós temos esta ressurreição Esta presença viva É a palavra Então você vai ver que durante a quaresma Você pode intensificar Não significa que é só na quaresma Na quaresma nós intensificamos Essas oportunidades que Deus tem de entrar na nossa vida De agir no nosso coração De mudar o nosso jeito de ser Você pode ter certeza Que muita coisa vai ficar melhor na sua vida À medida que você permitir que Deus seja em você Pode observar minha gente Geralmente os nossos sofrimentos Nascem De regiões da nossa vida e do nosso coração Onde Deus está ausente Porque se Deus não preenche o espaço Nós vamos dar um jeito de preencher com aquilo que é humano Com aquilo que é frágil E geralmente aquilo que é humano e frágil Não nos sustenta durante muito tempo Agora Aquilo que é humano e frágil Mas está sob o comando de Deus Este vai durar Por quê? A bênção e a graça de Deus nos sustenta nessa hora Eu continuo tendo todos os pecados do mundo Todos os limites do mundo Você também Mas a certeza de que Deus está Que nós não nos perdemos de Deus É que nos dá garantia Para a gente não deixar de continuar E a quaresma é esse tempo especial Que a igreja nos chama Nos abre os olhos Para aquilo que nós estamos deixando de lado E é sempre bom a gente tomar Consciência daquilo que nós estamos esquecendo Da nossa vida cristã Para que a gente possa reassumir Reassumir estes compromissos com Deus É dar a Ele a oportunidade De continuar agindo E trabalhando em nós E este é o programa de direção espiritual Que quer, neste tempo de quaresma Ser também um instrumental Desta conversão para todos nós Lembrando que O que eu digo a você É para mim também Eu não estou dando fórmulas prontas Mágicas, não Tudo aquilo que nós pregamos Tudo aquilo que nós falamos aqui A partir da vida das pessoas A partir desta vida partilhada Que nós temos aqui no programa de direção espiritual É antes de tudo Um exercício que eu também preciso viver Todos nós estamos neste mesmo barco E precisamos colocar este barco em alto mar Porque é assim que Deus nos quer Navegando para águas Cada vez mais profundas